Olá pessoal, tudo bem? Sou aluna do professor Roberto e estou aqui para dar um depoimento maravilhoso. Eu fiz o curso com ele, já concluí agora em janeiro, já estou na batalha já. E aí eu estou fazendo o trabalho de home care, estou indo nas casas das pessoas atender. Eu atendi uma cliente que ela me ligou que estava com muitas dores no corpo, não conseguia pisar no chão que estava com, parece que tinha espinho nos pés. Aí eu atendi ela, fiz o protocolo geral nos pés dela e trabalhei no ponto específico que foi na coluna. E na hora, em questão de 40 minutos ela estava boa e ela ficou muito agradecida, teve um resultado fantástico. Então isso para mim é gratificante e tem outras também que eu atendi. Eu atendi uma que ela estava chorando muito, estava desesperada, angustiada, que ela saia com o veículo, não sabia para onde estava indo e pediu socorro. E eu falei assim, eu vou lá fazer. Como que eu fiz o Madre, que é o curso do professor? Eu trabalhei nos pontos e ela automaticamente relaxou e me disse que ela teve uma melhora e começou a fazer muito, muito xixi. Na verdade, estava eliminando as toxinas do corpo. Então, tem vários. Se eu for ficar falando aqui, vou ter vários depoimentos de clientes que eu estou atendendo. Então, eu tenho só agradecer ao professor, a Deus e a mim que peguei essa fantástica profissão que está dando resultado e as pessoas estão felizes. Fora a minha renda melhorou 100%. Só tenho a agradecer. Obrigado a todos e eu digo a vocês que faça esse curso que vocês vão ter sucesso, hein? É muito gratificante. Obrigada para todos. Obrigada.